Perilício de perto, dá uma olhada. A equipe do Corpo de Bombeiros de Canoas recebeu o reforço nas últimas semanas. Para encarar todos os desafios impostos pelas enchentes do município da região metropolitana, houve apoio externo, tanto em pessoal como também em estrutura. O momento que os bombeiros começam a se comunicar para entender a residência que precisa de resgate. E estão tentando chegar até ela com esse veículo que foi cedido ao Corpo de Bombeiros local para que fossem realizados resgates. Os bombeiros ficam com o celular, com a localização, para tentar identificar o local que precisa desse resgate e que essa pessoa está precisando ser resgatada. O nível da água é assustador. Diversas casas embaixo da água. Se tem informação de que atrás da árvore está a pessoa que precisa ser resgatada. Atrás dessa árvore. No intuito de apoiar colegas no Rio Grande do Sul, profissionais do Paraná se deslocaram para as cidades gaúchas. São cerca de 40 bombeiros do estado vizinho em solo gaúcho. Com o posto montado em frente à estação Fátima em Canoas, o efetivo paranaense segue percorrendo as ruas alagadas e oferecendo resgate. Nesse intuito de chegar até as suas residências, tinham pessoas que estavam com a água acima da linha da cintura e também numa distância muito grande do ponto que a gente está. Resgatamos essas pessoas, chamamos o serviço de atendimento pré-hospitalar. As pessoas estavam com hipotermia. Então, assim, é praticamente certeza, fisiologicamente falando e avaliando, que essa pessoa não ia conseguir voltar. Seriam, infelizmente, acometidas pela situação da hipotermia. Contando também com o apoio de civis da comunidade canoense, foram dias trabalhando sem parar. Um esforço que é recompensado a cada encontro com sobreviventes da maior catástrofe meteorológica da história do Rio Grande do Sul. Me ajudaram muito, muito, muito. Eu fico muito grata pelo pessoal, por todos, todos e os voluntários também que ajudaram, né, que ainda estão lá. O país inteiro unido, né? Coisa linda, né, gente? A gente tem que destacar, não sei se você percebe que nos últimos dias a gente vem mostrando situações mais positivas. A gente tem que dar uma injeção de ânimo em todo mundo. É preciso, né, levantar moral. É preciso, eu sei, tem muita coisa que será descoberta quando as águas baixarem, né, coisas tristes. Mas a gente precisa mostrar iniciativas de solidariedade, né, desse voluntariado que realmente está fazendo a diferença. Ok? Quando eu digo voluntariado, não é só os civis, né, militares de outros estados, pessoas que pagaram passagem, gasolina, combustível, pneu, o próprio carro usando aí para chegar aqui na região metropolitana, chegar lá no Vale do Taquari, no Vale do Rio Pardo, na região sul do estado. Isso tudo está fazendo a diferença. Bom, de Canoas, vamos agora voltar para a capital, extremo sul da...